E aí a mentira você comprou esse esquim ai amigo hoje de manhã eu comprei essa sabe que eu queria cair na neve tá aqui na cara do ah vamos cair ali ó na cidadezinha de parece lego Um todo Porque aqui na neve vai cair todo mundo Pelo jeito Ok, gente, agora a gente tem que fazer Bonito Vamos tentar Estamos ao vivo em 1080p Dá licença, pulei, tá? Amiga Ainda tem sete pessoas assistindo Na live? Oh my gosh Nove Tem nove Não me fala o número que eu entro em pressão Não me fale o número que eu Ainda bem que eles não estão falando nada no chat Daqui a pouco eles começam a xingar É ruim pra casa sete A gente é, gente É, deixando bem claro que A gente começou recentemente Vamos aprender Duas semaninhas só Somos baby e girls Ó Karen, já peguei aquela arma que a gente gosta Ah, eu não gosto aqui Tem uma escopeta aqui verde Se alguém quiser Eu não gosto Ó, tem uma azul aqui também Ó, lugar bom ali É, eu gosto desse lugar Aqui tem stilt Eu achei um agora Pequeno, mas tem Ah, eu peguei ela, amigo Ah, que sorte Pegou a arma? Peguei Agora que eu vi que é ela Nossa, a Nair tá lá do outro lado Eu vou descer aí Agora que eu vi Ela tá tudo ali Lugar bom Tô achando que ela tá aqui do lado Não vai dar pra descer aqui não Vai ser pro outro lado Nossa, Nair Você tá do lado do Do outro lado do Do morro Ô, ô Karen foi Karen, Karen, Karen Não, aqui Pera Atrás, atrás, atrás Peguei Peguei um balde pra levar pra gente Derrubei, derrubei, derrubei Vou descer aí Tem um Cadê? Ah, tá aqui Tem um subindo, né? Tem mais um Tem mais um Ali Vai, bitch Tá vendo? Já tá maior que a última partida Moleque errou todos os tiros em mim Ainda bem Bom, eu não posso julgar Porque eu errei todos também Mas foi Matamos, amiga Matamos E eu só tava arrumando O meu negócio de Te amo Você tomou dano? Não Beleza Tô sem shield só Eu tô levando barril aí Eu tô com barril aqui Ah, boa, Nair Você tá com arma, Nair? Tô Tô com Sua arma boa aqui, véi Tô Vai durar Tô, a Karen ontem pegou uma shot Dourada Ela traçalhou Nossa, acho que é a melhor arma do jogo Falando disso Tem um lança Lança Foguete aqui Dourado Onde vocês estão? Eu sou do lado da puta que pariu É Literalmente Por isso que eu falei que você tava longe Ai, Homem-Aranha Essa teia do caralho Desculpa, gente Tá em lado Pode xingar Pode xingar Fique à vontade Fique à vontade Eu achei um barril de shield também Oh, Karen Eu tô com duas arminhas daquela Eu tô com três Da mesma? Vai Da mesma Achei o shield aqui Eu tô com duas Agora é o que eu vi Tô ouvindo uns passos Mas eu não sei se é a Karen Ou se é a outra pessoa Eu tô perto Mas não tão perto Uhum Eu tô indo aí Perto de você Caso apareça alguém A gente tá no No círculo, né? Sim Estamos Vai usar o barril? Cadê a Nair? Você tem aqui, ó O barril Chegando aí Eu vou deixar um de reserva aqui Olha lá Tá bonita chegando Chegou Chegou Chega, 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 chega Senão a Hybe vai Me destruir A Hybe vai me tirar do ar Bom, dá pra gente Ficar aqui um tempo ainda É, vamos ver se não raparam tudo aqui Deve ter umas coisas legais Só tinha eu e a Karen aqui E os três carinhas que nós matou Hum, então de boa Nossa, eu caí na cidade Vocês caíram pra cá Aquela cidade lá Eu tenho favor dela Foi lá que a teia jogou o ônibus pra fora do surf Nossa, gente Vocês caíram Vocês caíram Eles jogaram o busão na teia Eu passei do lado Cara, tinha quase 30 centímetros de distância entre o ônibus e a teia E aquela porcaria conseguiu Pois é E aquela porcaria conseguiu jogar o ônibus longe Ó a de mortal daquela teia É hilário demais, velho Foi Não, isso porque você não viu a hora que eu pulei do precipício Ah, amiga Veio 300 pessoas pra cima Aí eu tô ouvindo Do teu lado Na frente Atrás Não sei o que Falei, chega Virei pra trás Pulei do precipício Me tira daqui Me tira daqui Ai, sai, bicho É o javali? É É, dá pra gente ficar tranquilo aqui por enquanto Gente, o javali tá atrás de você ainda, Karen É ele aqui Não, tô escutando ele Ele entrou na cidade Eu, hein Bicho nervoso Ok Tá muito quieto, gente Tá Demais Para que o bicho perca, dá até medo Vocês querem sair daqui? Ou vocês querem ficar aqui? Ah, e aqui é um bom lugar, né? Que é a A gente escolhe um lugar pra proteger e fica Ah Aí a gente vê onde vai ficar Sai Você foi mexer com o javali, né? Ela lá Ela tá batendo no javali, hein, Karen Ó, eu tô ouvindo tiros pra lá, né? Ele correu, agora você corre, né? Cadê vocês? É isso? Daqui Ah, meu Tem aqui também, gente Onde eu tô Eu vou lá com a Karen Ah, é Vamo lá Tudo no lugar Só que na nave se fuder aqui É, já acharam a gente. Gente, eu não consigo não falar palavrão. Fica à vontade, Nair. Não se policie por minha causa. É até mais engraçado. Eu tô tentando não falar, mas... Não, pode falar, fica tranquila. Cadê, Karen? Eu só não sei aonde tá, mas o tiro tava passando aqui. Cuidado que vai vir gente dali, ó. Eles atiraram em mim, Nair. Oh, 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 esquerda, esquerda. Pra cá. Cadê, gente? Ah, lá embaixo, lá embaixo. Nossa, ele tá empeciado. Tu vai morrer, cara. Ah, é, derrubei um. Tem um ali, ó. Esquerda, direita, direita, pra cá. Na moita. Morreu. Vamos lá, rapá. Tem alguém vindo daqui, ó. Ali, ó. Entrando na casa. Ah. Acionou no buraco. Tá, vamos lá pegar o loot, Karen. Porque tem alguém vindo por ali. Uh. Derrubamos dois squad, então. Melhor. Qual que é essa? Oh, mira térmica. Yes. O teu javali ainda tá ali, Karen. Vamos voltar, que a gente tá fora do circo aqui. Nossa, esse javali caiu ali, hein? Tinha um que caiu ali. É. Acho que era um só. Acho que ele deve estar sem squad. Tomara. Ah, tá ali embaixo ainda, ó. Ó, ó. Subindo ali. Acho que ele tá sozinho, porque eu só vi ele. Ele parece que tá sozinho. A gente já tira? Ai, vamos roxar, uai. Ó, ele passou pra cá. Vocês tão vendo ele? Uhum. Nossa, tem que pegar aquela escopeta. Deu bem. Oh, oh. Yes, bitch. É, ele tava quase morrendo, tadinho. É. Opa, tem na cidade, tem na cidade, tem na cidade. Peraí, que eu tô aqui embaixo. Ah! Tô mal longe de mim. Tô voltando aí. Tô chegando, Karen. Eu vi subindo aqui, ó. Aqui, ó. Tô vendo tiros aí, Karen. Nossa, velho. Tu morre, não? Cadê? Você derrubou? Não, mas deve tá morrendo. Cadê ele? É bom pra ele se esconder, velho. Se ele tiver vida, eu acho... É, até ali. Ele tá sem. Opa. Aonde, caralho? Acho que ele tá por cima, não? Aqui embaixo, aqui embaixo. Boa, Karen. Falei que ele tava sem vida. Oh, se alguém quiser levar esse shield aqui, ó. Ó, já tá melhor que da outra vez, hein? Ele tava sozinho? É o começo. Acho que sim, Karen. Nossa, minha mira é uma coisa linda. Deve ficar fazendo lindo no live. E aí? Bora. É, a gente vai ter que sair daqui agora. Droga. Vamos indo a pé que dá tempo. Até porque a gente não vai achar carro aqui. Eu não queria ter que passar nessa cidade. Será que tem como cortar? Eu tenho horror nessa cidade. Nessa cidade tem um monte de botes. Geralmente tem umas 30 pessoas ali esperando. Tô ficando já. Provavelmente. Ah. Olha, um baú. Tão vários nada dentro. Pode, pode, pode. Ah. E aí, recarregando as armas. Tem um baú lá embaixo. Ninguém pega a arminha do ovo. É impressionante. É pôr, tipo, pra caramba, amigo. Nossa, pior que é a minha mãe. Tem um kit médico ali em cima. Pode levar, Karen. Eu tô levando um barril de shield. Bom. O bom é que a gente passou da cidade. Morreu alguém ali, ó. Tá cheio de itens. Oh, meu Deus. Altas armas aqui. Nossa senhora. Fizeram uma matança aqui. Eu vou ficar com as minhas. Não tinha lá pra frente que tem tiro. Ó. Na fábrica ali. Lá na fábrica eu acho que tem tiro ali. Tô escutando. Ah. Cuidado aí, né? Você tá sozinha. Não, eu parei aqui. Eu vou lá. Eu tô chegando aí. Oh, meu Deus. Tá que eles tão lá dentro? Ali na casinha, ó. Alguém acabou de morrer ali. Bora. Vamos avançar. O único problema é que eu não sei se morreu alguém, se tão sozinho ou não. Tem só sete. Eita, já? Então provavelmente deve estar sozinho, amigo. A gente não pode fazer caca aqui. Ou a gente vai pra cima, rush ou a gente se morre em algum morro em cima da casa. Qual que é caralho? Vamos lá na casinha. A gente fica lá. Se tem um cara, eu acho que tem um cara no rio. Ali, não. Ele é do outro lado, ó. Tem. Ele tem essa droga dessa mochila jata. Meu Deus, a minha mira é nojenta. Ai, tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Tô chegando, Karen. Fica viva. Aí. O cara do rio. O cara do rio ainda tá atirando na gente. Eu vou entrar na casinha. Cuidado com o cara do rio, gente. Ele ainda tava atirando na gente. Tem um círculo, gente. A gente tá fora, né? Droga. Ó, tem um carinha ali parado. Ai, por que que tu catou isso, caralho? Ai, como eu odeio essa mochila jata. Eles tão... Tem um morro aqui, ó. A gente tá ligado por um morro aqui, ó. Aguenta aí que eu tô subindo. Morreu um, mas o outro tá vivo. Tem um cara aqui, cara. Tem. Tô subindo aí, né? Cuidado que você vai dar de cara com ele. Tem mais quatro, gente. Ó, tem a gente e mais um. Verdade! Então ele tá sozinho. Ele tá aqui. Ruxar, ruxar. Lá em cima. Ô, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aonde? Cadê? Lá embaixo. Ele correu. Ele tava aqui dentro. Ele correu, mas ele tava aqui dentro. Ele ainda tava dentro. Ô, em cima. Eu vou sair daqui. Vamos subir, subir. Vamos pra dentro. Sobe, sobe. Cadê, extraordinário? Gente, que inferno essa pessoa. Ah, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Eu caí. Gente, ganhei essa partida. Em nome de Jesus. Ele tá ali dentro ainda. É ele. Tá aqui dentro, esse merda, velho. Ele tá com a droga da mochila. Vai, lá. Entra lá, entra lá, entra lá. Ele tá no teto. Entra lá, ajuda a Kari. Aí, aí, aí. Oh, 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 oh. Putz, velho. Sim. Sim. O cara mais filha da mãe, velho. Ganhamos. Ele me derrubou ainda, mas tudo bem. Sim. Essa é a primeira vitória em live. Sim. Sim. E aí, que não levantava, gente. Que ódio. Meu Deus, que desesperação. Que raiva. Ah, sim. Não, eu achei que você ia deixar a Kari morrer. Eu entrei em desespero. Amiga, eu fiquei... Não, não. Ai, essa droga dessa mochila jasa. Ele só que eu tiro. Ainda bem. Ele só tava pulando. Essa droga dessa mochila jasa. Não, eu achei que você ia deixar a Kari morrer. Não, eu achei que você ia deixar a Kari morrer. Não, eu achei que você ia deixar a Kari morrer. Não, eu achei que você ia deixar a Kari morrer. Não, eu achei que você ia deixar a Kari morrer. Não, eu achei que você ia deixar a Kari morrer. Tchau.